Boa tarde a você que está em casa, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui a nosso início de jornada nessa tarde de sábado. Hoje vamos levar até você as emoções do Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, direto da Arena Castelão. Olha só a imagem do Castelão ao vivo. Você acompanha daqui a pouco, vai ser o local palco dessa partida de logo mais Clássico Rei do Futebol Nordestino, Ceará e Fortaleza, na tela da TV Cidade Verde, ao vivo. Hoje comigo, Herbert Henrique, Dídimo de Castro e Demir Júnior aqui nos nossos estúdios. Tudo bem, Demir? Seja bem-vindo. Obrigado, Joelson. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem pela TV Cidade Verde. É um prazer estar aqui nessa transmissão para acompanhar esse jogão de bola clássico do futebol nordestino. Dois grandes times, Ceará e Fortaleza, já já promete fortes emoções aí na TV Cidade Verde. Expectativa de um bom jogo, né, Demir? Grande jogo, dois times de primeira divisão, né? E dois líderes dos grupos, então deve ser um jogão. Jogão, exatamente. Nós vamos trazer todas as emoções dessa partida. E, claro, vamos falar do jogo que acontece também pela Copa do Nordeste aqui no estado do Piauí. Estou falando de Altos e 4 de Julho, aliás. Vamos trazer imagens do estádio Albertão ao vivo. O jogo está rolando. Herbert Henrique. Quais são os palpites dos nossos internautas? Eles disseram, nós perguntamos pelas nossas redes sociais. Você acha que quem vai levar esse jogo? Ceará, 47%. Fortaleza, 53%. Olha, eu acho esse palpite curioso, Demir, porque o Ceará foi melhor do que o Fortaleza na Copa do Brasil. Está na Sul-Americana, mas a turma está achando que o Fortaleza leva, hein? É verdade. Está um pouco dividido, né? Mas o Fortaleza vive o melhor momento, né? Tem sete pontos no seu grupo, o Ceará tem cinco. Só que o Ceará fez um campeonato brasileiro excelente. Classificou com a Copa Sul-Americana e também chega forte. Tem a volta do Vina, então chega forte também o Ceará. Mas eu acho que é um duelo bem realmente equilibrado, né? Difícil, né? Difícil. Bom, vamos perguntar para quem entende. Dídimo de Castro está ao vivo com a gente também. Dídimo, boa tarde para você. Seja bem-vindo nessa tarde de sábado. Dídimo, um jogo que promete muitas emoções com duas grandes equipes, né? Boa tarde, Joelson Jordani. Boa tarde, Demi, torcida Piauiense. Bom, é um clássico, né? Ceará e Fortaleza. Evidentemente que serão muitas emoções para o torcedor. E sempre vale o histórico neste momento. Na temporada de 2020, foram sete jogos. Três vitórias do Ceará. Três do Fortaleza e um empate. Na decisão do Campeonato Cearense, quem venceu foi o Fortaleza. Dois a um e um a zero. Bicampeão do estado. E na Copa do Nordeste, quem venceu foi o Ceará na semifinal. Ceará deu o troco e foi o campeão. É, só para você ver, né? Sete jogos. Três para lá, três para cá e um empate. É equilíbrio que chama, Demi. É equilíbrio que chama, né? É um clássico que quando os dois times entram em campo, ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder o principal clássico da região, né? Do estado. Mendonça perdeu ou o Felipe fez grande defesa, Demi Júnior? Felipe fechou bem, né? O ângulo. Mendonça mostrou muita velocidade. Jogador que foi contratado para essa temporada. E começando bem aí com a camisa do Ceará. Foi uma boa jogada perigosa, né? Os nossos internautas participaram com a gente ao longo desse primeiro tempo. E nós estamos trazendo aí a imagem de alguns deles. O Alan Lewis botou aí a foto dele com a hashtag Copa do Nordeste CV. Obrigado, Alan. Obrigado pela participação. Ronald, um abraço, hein? Um abraço ao senhor Joel. Está mandando um abraço para os meus pais aí. Uma boa recuperação aos dois. Obrigado, hein, Ronald. Está aí, Ronald. O pessoal do Parque Alvorada, nada melhor que assistir a Copa na TV Cidade Verde, Copa do Nordeste. É o Flávio Santos. Obrigado, Flávio, pela sua audiência. Mandou a foto dele aí. Paz Landim do Piauí. Olha, alegria ligar a TV Cidade Verde e assistir esse super clássico entre Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Um abraço para você. Obrigado. O pessoal marcando aí a hashtag Moisés. Um abraço para você, grande artista do Piauí. Falando, ó, chovendo na Cacimba Velha, isolamento no sítio Santa Rosa, Ceará e Fortaleza na TV. Comemorando aí o confronto também entre Autos e 4 de Julho. Olha só essa imagem, hein? A melhor imagem do Piauí, vozão 2x1. É o Anderson, está mandando mensagens. Anderson Ruiz, está lá no bairro Iniga e botou aí a faixa do consulado cearense. Aliás, a colúnia de cearenses, né? De torcedores do Ceará e do Fortaleza. Aqui é enorme. Um abraço para todos vocês. Comparsa do Escárnio, está aí, está participando com a gente aqui. Manda um abraço para o meu pai, Jânio Mouzinho, torcedor do América do Rio de Janeiro e do Autos. Olha só, o pessoal do Fortaleza está reclamando do Dib porque jogam menos que ele. Sim, o Dib é tão bom com a bola nos pés quanto no apito. Isso eu não sabia, isso é novidade para mim. Joga bem o hábito do Antônio Dib? Aí o Anderson está dizendo. Ione Gonzalez, no lugar do Kleber, está pedindo substituição. Por que esperar pelo intervalo? Dídimo concorda? Vou lançar essa para o Dídimo logo. O Dídimo está... Ô, Dídimo, será que está na hora de tirar o Kleber? Não está agradando o Kleber, Dídimo? Não está agradando o Kleber.